Fomos felizes e felizes fomos E se já não somos, meu amor Não se preocupe não, aperte a minha mão Até a luz sumir, em meio a escuridão Você vai confiar em mim Guarde um pedaço de mim Um cheiro do lado da cama Seu gosto na ponta do queixo Meu sangue escorrendo seu peito Vejo no tatu sua pele Tatuo com o dedo seu gosto Não sigo mapas, desejo, segredo e contato Quero o brilho cortante Desses cacos de vidro Palavras no corpo Respostas ao vento Você diz pra não falar de amor E me pede pra fechar os olhos Esquecer amor Poucos versos são precisos Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Como eu Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Como eu Ninguém diz eu te amo Como eu Como eu Valeu, garanhuns!